O que é a mulher perfeita? O que é a mulher perfeita? O que é a mulher perfeita? Acabou o remédio para enjoo. É? Eu vou comprar, então. Eu aproveito e compro o teste também. Reginaldo, eu já falei que eu não confio nesse teste de farmácia. Mas eles são tão modernos. Reginaldo? Sim, é claro. Claro. Então marca o seu médico. Já marquei. Já? Já seguiu o encaixe. Graças a Deus. Que bom. Que bom. Tá daqui duas semanas. Duas semanas? Que bom, Cristina. É uma situação que você tá colocando a gente. Tem que você me faz pensar. Você já zoa, meu amor. Você já tá sabendo? Tá bem legal. Da encenação, eu já tô sabendo, sim. Não tá inchado. Amo? Eu sei que você deve estar meio chateada se vocês foram casados um tempão, né? Mas a vida é assim. Cristina, olha isso. Por favor. Então, você não quer deitar? Vamos. Ela tá enjoada. Vamos, a gente. Eu vou pra você. O Regi me contou que vocês nunca tiveram filhos porque você não tem, assim, tipo, um instinto maternal, né? Oi? Eu, eu, eu? Eu contei? Lembra? O que, Reginaldo? Você falou isso pra ela? Ele que falou. Não, eu não falei nada. Ele... Então tem instinto maternal? Hum? Não tem instinto maternal, Reginaldo? Miguel? É... É... Reginaldo. Você gosta de Miguel? Quem é Miguel, Cristina? O nome bobo... Ou Giovanna, se for menina. Ah! A menor Giovanna, se for menina. Ah, agora... Vamos... Vamos fazer alguma coisa, Cristina? Vamos respirar um pouco, se é certo? Vamos andar? Andar? É... Eu nem sei se vai fazer muito bem. Vamos, vamos... Vamos comer alguma coisa? Comer? É, vamos. Ai, Izzy, me dê um desejo agora. Desejo? Tenta pioca. Bebê, faz o favor. Reinaldo, tá bom. Vamos entrar, Reinaldo? Vai. O que está acontecendo? Ouvir um zum, zum, zum de gente conversando. Pois é, que o zum, zum, zum é particular, né? Quem é? O cara que vem é um chá de bebê da tia Izzy? Chá de bebê? Posso ir? É só pras grávidas, tá? De verdade. Hum! Pegue a tia, então. Tá nervoso, Reinaldo? Negativo! Graças a Deus. Graças a Deus? Não. Graças a Deus, Reinaldo? Não é assim, graças a Deus. É no sentido de aceitação. O fluxo da vida. Não, 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 não. Você vai passar essa humilhação na frente da sua mãe, da sua ex-mulher? É nem isso, cara. Você é bobo, você é jovem, tem muito chão, vai dar pra você ser mãe. Deus, Reinaldo. Adeus, Reinaldo. Adeus! É? Cristina. Ah! 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 Ah!